Boa noite, está começando mais um M de Mulher. Hoje nós estamos reflexos de assuntos interessantes. Nós vamos receber aqui Orlando Sanches, especialista em drenagem linfática. Vamos desvendar, afinal de contas, o que vem a ser isso. Você tem dúvidas a respeito de drenagem linfática? Acompanhe a nossa entrevista. E eu vou estar aqui falando a respeito de alimentos de retenção de líquido, não é Marisa? E você? E eu vou trazer algumas dicas de moda. Como sempre, nosso momento de estilo, nós vamos falar sobre descer do salto. Você já desceu do salto? Então não saia daí, fique conosco que começa agora o M de Mulher pela USBR TV. Muito obrigada! E aí E aí Eu começo esse bloco hoje Dizendo que nós estamos muito felizes com o seu retorno aí de casa. Muito felizes pelas perguntas que vocês têm enviado pra nós. E hoje, o que foi pedido é sobre drenagem linfática. Por isso, nós trouxemos um especialista de São Paulo. Professor e esteticista, especialista em drenagem linfática pós-operatória em gestantes. E também é escritor. Boa noite, Orlando. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Orlando. Seja bem-vindo aqui. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de participar do programa. E parabéns pelo programa, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Não poderia ser ninguém diferente de você pra vir falar sobre esse assunto que foi pedido. Porque, afinal de contas, o seu conhecimento é muito vasto. E sabemos o respeito que você tem de todas as pessoas no Brasil. E não só no Brasil, em outros países. Por isso, nós temos várias perguntas. E pra começar, a primeira delas é, afinal de contas, Orlando, o que é drenagem linfática? Drenagem linfática, vamos dividir, né? Drenagem linfática manual é uma técnica onde o profissional, o terapeuta manual, ele imita os movimentos do sistema linfático trabalhando sozinho, né? Porque é essa que é a diferença. Existe a drenagem linfática fisiológica, que é a drenagem linfática que o nosso organismo faz o tempo inteiro, sozinho. Apesar de ser uma técnica manual, ela é completamente diferente de uma massagem. Essa era uma pergunta bem legal que eu tava aqui pensando, Orlando. Porque eu tava pensando, é drenagem ou massagem? A gente pode voltar a falar sobre isso. Não, é bem... qual é a diferença entre drenagem e massagem? Toda. Apesar de ser feita com as mãos, a drenagem linfática é uma técnica suave, lenta, monótona, repetitiva, que justamente tenta imitar os movimentos que o sistema linfático faz sozinho. Falando massagem, drenagem, o que é massagem linfática? Isso existe, de fato? Não. Não. Isso era uma coisa que a gente tava um pouco confuso com isso, realmente. As grandes escolas europeias acham inadmissível usar essa terminologia, massagem linfática. Não existe. Porque eles frisam muito bem que massagem, normalmente, é uma técnica que usa creme, é uma técnica que tem a ver com o sistema sanguíneo. E, assim, não se deve usar nunca massagem linfática. O termo correto, a terminologia correta é drenagem linfática. A massagem linfática não existe. E como é uma drenagem... Para poder explicar para o nosso público em casa, como é uma drenagem linfática? É uma técnica onde o profissional toca a pele do seu cliente muito suavemente, causando pequenos empurros tangenciais na mesma direção do sistema linfático. Então, assim, o que é esse empurro tangencial? É respeitar a extensibilidade da pele do paciente. Por isso que não pode usar creme. Se você usar creme, você perde esse tato. E aí você acaba deslizando. E deslizamento é uma manobra que não existe em drenagem. Deslizamento existe em massagem. Em drenagem, não. Nossa, muito interessante. Não pode deslizar. Isso. Orlando, e uma pergunta para você, assim, quem poderia fazer a drenagem linfática? Tipo, assim, pós-operatório ou pós-parto? As indicações. Exatamente, as indicações. Na verdade, todo mundo teria indicação de fazer a drenagem linfática. Porque, como o nosso sistema linfático já é um sistema que trabalha mais lentamente, dá um empurrãozinho nele, mas é sempre uma boa. Mesmo no pós-operatório? No pós-operatório, que eles falam muito? Principalmente. Principalmente. Pós-operatório é a minha vida. Eu trabalho com pós-operatório de cirurgia plástica, particularmente, desde 1987. Assim, a coisa que eu mais fiz na minha vida profissional foi cuidar de pacientes pós-operados. Então, é recomendado para as pessoas pós-parto e pós-operatório também. Essa era uma dúvida que a gente tinha aqui. A partir de quantos dias, a partir de quando alguém que fez uma cirurgia vai poder fazer a drenagem linfática? Na verdade, dependendo da cirurgia e dependendo do relacionamento que o profissional tenha com o cirurgião, às vezes, no mesmo dia já é possível fazer a primeira sessão. No dia da cirurgia. Só que, assim, requer prática e habilidade do profissional. E a confiança do médico também que conheça o profissional habilitado para fazer o procedimento. Porque um dos grandes medos dos cirurgiões plásticos é que estrague o trabalho deles ou que aconteça alguma intercorrência devido à drenagem. Por quê? Justamente por causa dessa confusão. Dessa confusão de se falar que drenagem é massagem, né? Sendo que não se trata disso. Sim. Esses dias eu atendi uma paciente que ela estava me contando. Ela fez uma plástica abdominal. Ela estava me contando que a menina, que foi atendida, a menina, assim, né? A profissional que fica atendendo, enfiou a mão num pote de creme, assim, passe. Tacou o creme na abdominal. Após, numa cirurgia. Por isso que os médicos têm tanto receio. Agora, quem é o profissional habilitado a fazer a drenagem linfática? Na verdade, qualquer profissional de saúde poderia fazer a drenagem linfática. Desde que tenha sido treinado, habilitado adequadamente. Capacitado, não é dizer? Adequadamente. Da área de saúde. E as grávidas? E as grávidas? A partir de quando pode fazer a drenagem? A gente falou bastante depois do parto, né? Porque a gente realmente fica com um inchaço muito, muito grande. Eu falo assim, as minhas gravidinhas, eu falo assim, olha, quando você achar que está ficando dolorida de inchado, ou seja, as mãos estão doendo, movimenta os dedos, os pés estão doendo, os nozeiros estão doendo, porque o inchaço dói. Quando você estiver se achando dolorida porque está inchado, esse é o momento de você procurar a drenagem. Agora, é extremamente importante que o obstetra saiba que a paciente está procurando drenagem. Para a pessoa que queira fazer esse curso, que queira se tornar um profissional nessa área, quais são as qualificações e as escolas, os cursos que eles devem procurar? Na minha opinião, e aqui no Brasil a gente fala sobre isso, que ela tenha uma pré-qualificação na área de saúde e que, essencialmente, que já tenha prática em alguma técnica manual também. Se ela quer começar do zero, então tem a escola que ela vai estudar anatomia, fisiologia e está recebendo essas pré-qualificações para entrar no programa? Exatamente. E isso também vale aqui nos Estados Unidos, né? Procurar um profissional habilitado nessa área. Não é sair aí e fazer massagem linfática com qualquer pessoa, né? Acho que isso vale para qualquer lugar do mundo, né? Vale para qualquer lugar do mundo. Massagem não, desculpa aí, a drenagem, isso que eu quis dizer. Orlando, quais são as escolas reconhecidas mundialmente? O que que você recomenda? Eu sei que você tem a sua especialização em drenagem, você dá essa especialização aí no Brasil, no seu estúdio, né? Mas as escolas, as principais escolas que podem ser, podem ser caminhos para quem quer buscar essa especialidade. Encabeçando essa pirâmide toda, acho que o SENAC ainda é uma instituição bastante reconhecida para a formação de profissionais em terapias manuais de modo geral. E aí, inclui-se a drenagem linfática também. Então, rapidamente, Orlando, as suas considerações finais. E saiba que você já é nosso convidado para voltar novamente. Então, considerações finais. Procure sempre um profissional habilitado e capacitado antes de realizar qualquer procedimento que seja. e, assim, busque as referências desse profissional na internet. Eu acho que a coisa mais fácil hoje é você pesquisar alguém na internet. Ela tem que existir na internet. E se tiver alguma coisa de errado, você vai descobrir consultando em cima do nome dessa pessoa. Eu acho que hoje, graças ao mundo da internet, a gente tem uma quantidade de informações muito grande em cima de todos os temas. E acho que nunca foi tão importante quanto está sendo hoje em dia você ter uma indicação, um QI. Porque eu posso achar a Marisa na internet. Beleza. Mas aí a Cida vem e fala para mim, não, ó, vá fazer com a Marisa. O que eu conheço com a Marisa. E é isso que fecha o conceito. Quando você tem alguém indicando aquela pessoa. Então, assim, nunca foi tão válida o boca a boca. Como diz o velho ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não é? Entendeu? Obrigada. Isso é verdade. Obrigada, Orlando. Olha, eu gostaria de ficar muito tempo aqui conversando com você e já sabe que você vai voltar. Exato. Vou, vou. Quem você... Voltar, inclusive, é ao vivo, né, Marisa? Dependendo. Por favor. Por favor. Esperamos você aqui em Utah. Muito obrigada, Orlando. Tenha uma boa noite aí para você e a gente se encontra em breve, ok? Obrigada mesmo. Obrigado, Cida. E nós vamos agora para um rápido comercial e voltamos já. Olá, gente. Meu nome é Divina McPhee. Eu sou representante financeira aqui nos Estados Unidos. Eu tenho o privilégio de ajudar as pessoas a comprarem a sua casa. Eu faço a parte de financiamento. Então, se você tiver o sonho e a vontade de comprar uma casa ou até de refinanciar, eu posso te ajudar. Só me liga. 801-815-6714. Então, estamos de volta aqui, eu e Marisa, no M de Mulher, né, Marisa? E agora nós vamos falar sobre alimentos que retém líquidos. Já que a gente falou de drenagem, o Orlando esteve aqui maravilhoso nos dando informações sobre a drenagem, né? E a gente aprendeu hoje com o Orlando o que é uma drenagem, o que é uma drenagem linfática, não é? E eu pensando nessa vibe aí que ele estava falando com a gente, não é? O que eu trouxe? Alguns alimentos que vai... A gente vai aprender que alimentos não comer... Esses alimentos retém líquidos. Esses alimentos retém líquidos, né? Tá. O que você vai falar especificamente aí? Começar falando o quê? Da farinha, do açúcar, ou seja, tudo que a gente come sempre em casa, né? Mas tem uma, como é que falam, algo que a gente pode aprender como substituir ou como, por exemplo, aprender a respeito. Por que que acontece, Marisa? Algumas pessoas comem sem saber realmente. Falar, mas eu tenho uma boa alimentação, eu me alimento bem e retenho esse líquido no final do dia, você tá todo estufado. Eu já tenho uma boa pergunta aqui, ó. Já tenho uma pra você. O carboidrato, ele é necessário pra nos dar energia. Sem dúvida. A gente precisa de caloria ou a gente precisa de carboidrato? Ou seja, a gente pode ter caloria de outros alimentos ou a gente precisa do carboidrato? Nós precisamos do carboidrato. Eu acredito que nós precisamos de tudo um pouco, mas usando com cautela e com sabedoria. Por exemplo, olha só. Esse carboidrato aqui, são tudo carboidratos simples, não é? O que acontece no nosso corpo? É a mesma coisa que você pegar isso aqui, colocar gasolina e você tacar o fogo, ele vai, bum, te dá aquela maior energia. Mas meia hora depois você tá morrendo de fome. O consumo é muito rápido. Não é? Você já viu eu comer aquela macarronada e depois passou uns 15, 30 minutos e você já tá com fome. Eu tava com fome. Com fome de novo. Querendo mais. Então o que acontece? Quando você come um, vamos supor, com uma macarronada, uma pasta, algo que seja com integral, não é? O que acontece? É a mesma coisa que você colocar gasolina no seu carro e você vai pisando devagarinho e vai soltando a energia que o seu corpo precisa. Então é assim, substituir esses alimentos, né? Por integral. Então seria o caso de farinha branca por farinha integral. Exato. E se a gente olhar a farinha branca, que absurdo, né? Pensar que a integral é marronzinha, ela é escurinha, né? Marronzinha. Porque ela tem fibras, né? Coisa que nós precisamos pro nosso intestino. Quando processa, quando passa pelos processos de refinamento, olha só, branquinho. A mesma coisa acontece com açúcar. Se a gente olhar pro açúcar mascavo, né? Pro açúcar na sua forma... Orgânica. Orgânica, né? Natural, de merara. E olhar pro açúcar, imagina quantos processos que passou esse açúcar pra ficar desse jeito, né? Exatamente. E o que acontece, Marisa? As pessoas falam assim, às vezes, mas meus pais comiam... Esses alimentos, quando eram na época dos nossos pais, eles eram produtos que não tinha tanta química pra ficar como nas prateleiras, não é? Hoje em dia você vai lá, tem a bolachinha, tem o pão. Tudo isso aqui tá lá na prateleira do mercado por quantos meses? Então eles têm que ter essas químicas pra preservar esses alimentos. E olha só, uma das coisas que eu tenho prestado atenção, eu tenho o privilégio de ter minha mãe aqui nos Estados Unidos, e ela é minha vizinha ainda por cima, mora bem pertinho, faz pão pra mim. Então quando ela faz o pão caseiro, ele não estufa, ele não dá gases, ele não pesa, é muito diferente. Quando eu como um pão industrializado, eu fico muito incomodada, sabe? Tá cheio de bromato, é... Fico com a barriga distendida, fico com gases, fico... Só parece que, puf, vira o baiacu. Então, você que tá em casa, come o quê? Fala aí pra gente, participa aqui com a gente. Mas, Marisa, dessa mesa aqui, qual é o seu... Aquela uma que você tem, assim, fala, não dá, sempre tô tomando aquilo. Acabo usando... Bom, acho que de tudo que tá aqui, pra mim, é o macarrão que nem sempre eu como integral. A pasta, eu gosto da pasta, de fazer também a normal, assim, né? Mas que é legal, né? Pra quem tem tempo, pra quem gosta realmente, pode fazer em casa também uma pasta, né? Pode fazer uma pasta integral e mais ainda, né? Pra ajudar os seus filhos, você pode incrementar essa pasta, quando você faz em casa, colocando o quê? Colocando beterraba, espinafre, então fica uma pasta rica, né? Com nutrientes que a gente precisa, que o nosso corpo precisa. Tá, eu vi aqui, você falou que eu não fico sem... Eu tô de olho ali naquele refrigerante, mas eu não tomo Coca-Cola com açúcar. Eu não costumo tomar... Coca-Cola com açúcar. Refrigerante, eu compro zero, compro diet, compro... Né? É tão mal assim? Quer o conselho? Toma regular, toma regular, tá? Porque os diet, né? Aquelas que vêm, eles têm outros químicos lá, eles têm tipo o espartano, né? Que é pior pro nosso corpo do que o açúcar. Mas só pra pensar uma coisa aí em casa, gente, talvez muitos de vocês já sabem isso. O espartano faz mal, então? Faz mal, faz mal também. Numa latinha de refrigerante, gente, tem 12 colheres de açúcar. Agora, Marisa, imagina você sentar aqui, pegar um potinho... Um potinho de açúcar. E comer 12 colheres de açúcar. Ah, sim, emocionou. E o que que faz isso? Inflamação no seu corpo, retenção de líquido... E mesmo assim é melhor ainda do que o zero e o diet? Então, mas aí a gente sempre fala, né? Porque o diet, ele tem outras químicas que não é bem pro seu corpo também, que a gente pode conversar nisso num outro programa, porque é bastante informação. Não é bom, tá? Mas se for tomar entre o diet e o natural, tome o natural, então. O natural que você diz o original. É, o original, o regular, né? Ah, eu acho que não quero. Eu tô da riscada. Eu viro uma Coca-Cola, eu vou pensar nas 12 colheres de açúcar. E energético se dá? Energético também não é algo bom pro nosso corpo, né? Porque o que acontece? Eles têm outros químicos, têm um monte de açúcar, tem um monte de coisa... E além pra algumas pessoas que são sensíveis à cafeína, ele acelera o coração da pessoa e traz muitos outros males pro seu corpo. Então, presta atenção. Tudo é aquilo, né, Marisa? Você tem que saber fazer aquela conexão com o seu corpo. Todo mundo em casa, né, eles são nutricionistas. Eles sabem o que é bom, o que é ruim pro seu corpo. Então, o negócio é o seguinte, não é fazer uma dieta. Dieta, eu não acredito em dieta. Dieta não funciona. É você fazer uma reeducação alimentar, né? E querer ter essa transformação no seu corpo. Não é? Então, aqui a ideia é o seguinte. O que você bebe, Cida? Fala aí, o que você toma? Gente, a pessoa pergunta o que é melhor, gente, água. Água, H2O. Água é água... Nós somos 70% a 75% de água do nosso corpo. Nós precisamos de água pra que tudo funcione aqui. Nossos organismos, nossas células ficam hidratadas. Aqui a gente tem água da montanha, águas... São umas águas diferentes. Que água que você recomenda? A água que eu recomendo, embora aqui no Utah onde nós vivemos, a água é muito calcificada, né? A água não é uma água pesada, às vezes. Então, quando vocês for tomar uma água, procura a água mais alcalina possível, que isso tenha ajudado. Inclusive, pessoas que têm problema de pedras nos rins, como eu tive vários quando eu mudei pra cá, eu não sabia porque que tava tendo tanta pedra nos rins e fazendo consulta com o meu médico, a gente verificou que a água daqui estava me fazendo mal. Então, procurar naquela escala que a gente já falou, de 0 a 14, não é 7 é o neutro pro nosso corpo, mas de 8, 9 é uma água excelente pra gente tomar. Ah, sempre olhar o pH. Sempre olhar o pH. Não importa se ela é água da montanha ou se é purificada. É, a água tem que ser alcalina. Porque o nosso corpo precisa estar nessa fase limpa, né? E também aí a gente chega em casa, a gente quer comer biscoitinho, quer comer o açúcar, tem o nosso pão de cada dia. Aqui tem uma coisa que eu não uso mais há muitos anos, né? Que é o caldo de galinha, né? É caldo de galinha, né? Caldo de galinha. Caldo de tomate. O que acontece com esses produtinhos, assim, industrializados? Eles têm muito sódio. E o que o sódio é? O sódio é pra, né, conservar esses alimentos também. E acaba fazendo retenção. E acaba fazendo retenção de líquido no nosso corpo. É importante saber que alguma parte do nosso corpo que tem uma retenção, por exemplo, a gente tá na, mulheres, tá na TPM, tudo, é normal ter essa retenção de líquido, né? Transitória, né? Transitória, exatamente. Mas se isso acontece com você constante, aí o que eu aconselho, o que nós aconselhamos, Marisa, é que procure, né, falar com o seu médico e saber qual é a causa por que você tá retencendo líquido. Pode ser por exemplo, coração, renal. Porque às vezes pode ter uma questão renal, pode ser, né, questão fisiológica, não por causa de alimentos, né? Exatamente. Mas por causa de outros motivos. Aí eu trouxe algo aqui que fala assim, você chega em casa, você fala assim, a noite, ai, tem vontade de tomar uma sopinha, né? Muito fácil. Ainda bem que eu detesto sopa pronta, assim, industrializada. Aquilo é saber, não é? Como que você quer, o que você quer pra você, como você tá se sentindo e se você realmente quer fazer uma mudança na sua vida, eu sempre falo, começa com pequenas mudanças, pequenas coisas. Não precisa chegar em casa e ser dramática, sabe? Tirar tudo de uma vez. Porque às vezes nosso corpo não vai se habituar, né? Ele tá naquele costume, né? Naquelas químicas. Não se adapta. Exatamente. Então se você tirar um pão, substitui um pão que tem carboidrato simples por um pão integral. Você vai fazendo essas mudanças de forma positiva, né? Glúten free, né? Glúten free. Farinha e bolacha também, procure os que são integral, né? E o açúcar sem integrais, né? Com a farinha e a bolacha e também o açúcar. Gente, pega o açúcar ou procura usar o açúcar que seja o açúcar de Mirara. Tem alguma maneira de melhorar, por exemplo, eu vou lá, volto e eu vou falar do macarrão. Marisa é viciada no macarrão, eu também adoro o macarrão. Com o tempero, o molho que vai fazer, tem como salvar um pouco esse tipo de macarrão? Não tem chance. Olha. Tipo, ali óleo, tipo, ah, sei lá. O que poderia salvar, ajudar também, o mais aconselhado seria realmente o integral, né? Mas o que poderia ajudar é você colocar bastante fibras junto com esse alimento. Por exemplo, a gente vai comer um arroz puro, coloca brócolis, coloca bastante outras coisas como a lentilha e o arroz, entendeu? Pra balancear essa... Aliás, aqui não tem arroz, né? Mas no caso do arroz branco, ele não é... Arroz não é carboidrato também? Ah, o arroz é carboidrato. Carboidrato também. Glúten free, mas é carboidrato, né? Mas o arroz também você pode colocar, sabe, misturar com a lentilha. Porque quando você adicionar a fibra, aí ele já vai te dar aquela energia devagarinho que você precisa. Ou seja, não tem pra onde correr. Tem que... Ou acrescenta a fibra, vai trocando. Pode ir fazendo meio a meio. O que você acha da ideia? Por exemplo, vai fazer um bolo ou vai fazer uma receita. Coloca um pão. Então, metade branca, metade integral... Pode também. Pra começar uma transição, por exemplo. Pode também, pode também. Porque o sabor do integral, ele é bem mais acentuado do que o sabor dos refinados. E depois, quando você... Você acha que isso é viável fazer uma transição? Pode. Já está fazendo algum benefício ou não? Já está. Porque você já está colocando algo ali que vai te ajudando o seu organismo. Principalmente as fibras, né? Pra uma boa digestão, pra um bom funcionamento do intestino. Ajudar nossas bactérias, né? E algo assim. A gente poderia continuar falando disso o tempo todo, Marisa. Mas nesse momento, a gente vai ter que dar uma pausa aqui e continuar com esse assunto, eu creio, num próximo programa. Ah, eu adoro. E falou de alimentos, eu quero sugar a vida aqui, né? Quero todas as informações. Muito bom. Agora, Marisa, tem um recadinho pra gente, não é, Marisa? Exatamente. Você está pensando em dar um upgrade no seu inglês? Ou vai começar do zero? Ou quer se preparar pra universidade? Não importa qual seja a sua necessidade, a LUMOS é a escola ideal. Extremamente preparada, profissionais de altíssima qualidade, instalações modernas, vem pra LUMOS, que você vai gostar. Oi, eu moro nos Estados Unidos. Aquele ali é meu chefe. E eu vou ter uma reunião com ele agora. Oi, boys. Do Jona, talk with me? Yeah. We need to talk about your performance. Performance? Performance? Yes, that's me. That's me. Your performance has been really poor lately. What? Look, we gave you an opportunity to improve and your performance is still way below our expectations. Our only option is to fire you. Fire. Fire é fogo. Fogo? Fogo aonde? You're fired. Eu tô comendo fogo. É. Parece que aquele cursinho de inglês que tinha lá do lado da minha casa não me ajudou muito. Yeah. Roaming the open pampas of southern Brazil, generations of Brazilian gauchos have established a legacy of grilling on an open pit fire. That heritage lives on today at Ruedizio Grill. Join us as we celebrate our roots during Grill Master Favorites, a season of special menu additions dedicated to the legacy of the gaucho. Happening nightly through September at no additional cost. Only at Ruedizio Grill, the Brazilian steakhouse. E agora, aqui no nosso programa M de Mulher, temos aquela presença maravilhosa, a nossa Marisa Trielli. Não é mesmo, Marisa? É, hoje, quero ter uma pergunta pra te fazer. Você já desceu do salto? Muitas vezes, Marisa. É elegante? Então, hoje nós vamos falar, literalmente, de descer do salto. A pergunta que me mandaram é se é possível ficar elegante sem o uso do salto. E eu vou dizer que sim. Eu vou começar mostrando pra vocês a minha escolha de hoje. Eu escolhi uma rasteira dourada porque eu estou fazendo o M de Mulher pra vocês. E o dourado, ele traz um glamour, ele traz, né, um toque de sofisticação. E além de ser uma sandália bem moderna, tá? Essa, eu estou usando um vestido verde. Verde pode usar com dourado? Pode. Pode usar amarelo e verde? Pode. Então, vamos ver alguns tipos de sapatos, de calçados, que você, com certeza, vai ficar elegante, seja no ambiente de trabalho, seja pra sair. Porque depois desse tempo que a gente teve de quarentena, tempo em casa, a gente se habituou muito a ter o conforto de calçados flat, né? Então, vamos lá, vamos ver algumas possibilidades aqui. Primeiro calçado que apareceu aqui pra nós é o tênis, né? E o tênis, em especial, o tênis branco. E aqui eu deixo uma dica muito especial que o tênis branco pode ser usado com tudo. Tudo. É o tênis sagrado de cada dia. É, eu trouxe aqui alguns calçados meus de uso diário, né? E aqui eu tenho o meu tênisinho branco. O meu tênisinho branco é bem básico, bem tranquilinho, e eu uso ele com vestido, tá? Ah, essa seria uma pergunta pra você, Marisa. É ok usar tênis com vestido ou saia? É um charme usar tênis com vestido. É um charme. Por quê? Porque é a cara desses novos tempos. É a cara dos 2021. É algo que já vem, esse movimento já vem acontecendo há algum tempo, mas agora mais forte do que nunca. Opções de tênis branco, tá? Esse daqui, ele tem um soladinho plataforma, tá? Mas você também pode optar pelos tradicionais, né? Tem o All Star, eu sei que eu selecionei algumas imagens aqui que vão mostrar isso pra vocês depois. O All Star que é o nosso queridinho aqui na América e no mundo todo. Pode ir pra outra imagem pra gente ver o que é que tem aqui. E esse parece muito confortável, né, Marisa? É, o que é que tem aqui de opções. Ai, que linda! Rasteirinha, né? Que é essa opção que eu estou usando hoje. Eu tô com uma rasteira dourada, mas aqui a gente tem uma rasteirinha nude, ela é de verniz, e ela ainda tem um charme aqui, umas pérolazinhas, é uma graça. Então, essa é uma rasteirinha que, pra quem faz o estilo romântico, pra quem gosta de cores claras, e um detalhe, pelo fato dela ser de verniz, né, ela traz uma certa sofisticação. E pode ir pra uma festa? Tudo bem, pode, tranquilamente. Pode, desde que a festa... Um vestido glamour ou coisa assim. De traje esporte fino, tranquilo, você pode ir com ela. E hoje, você sabe que até o head carpet, né, vem ganhando versões de rasteiras, de sapato flat mesmo. Que conforto, né? Daí você fica confortável com aquele vestido maravilhoso. O que era antes inconcebível, hoje não é mais. Aqui nós já temos uma outra sandália, e note que os detalhes é o que faz a diferença. Aqui você tem dourado na composição, é uma sandália de camurça. Então, atentar pro material, tá? Isso faz toda a diferença. Linda, linda, linda. Isso faz toda a diferença, quando vai escolher uma rasteira. Porque existem rasteiras e rasteiras, né? Essa é a chique. Essa é a chique. Olha que linda essa opção, né? Dourada, né, com esse movimento, essa geometria. É uma graça. O pé nude, o pé quando fica assim, desnudo, tá? Ele traz uma informação de sensualidade. Olha, e essa tá bem sensual, né? E essa tá bem bonita. Essa é bem sensual. Essa sandália, por exemplo, ela poderia perfeitamente ir a qualquer festa, tá? A qualquer festa com qualquer modelito. Tá linda, linda, linda. Quero todos agora. Vamos. Outra opção de tênis branco, o que eu trouxe é um tênis mais esportivo, aquele mais de esporte mesmo, né? De fazer academia, enfim, mas eu uso ele pra toda obra. Esse aqui já é um tênisinho de couro. Então, eu recomendo, se você não comprou, não tem um tênis branco ainda, opte por escolher um modelo em couro, tá? Um modelo em couro, porque esse você pode usar com terninho, você pode ir pro trabalho. Você pode usar com saia, com saia, com vestido e ele fica muito charmoso. E não importa, pode ser uma roupa colorida, o tênisinho branco ele faz às vezes de neutro. Então, bora lá, tá? Nossa, vou usar essa dica da Marisa semana que vem. Eu já tinha falado do All Star antes, né? Esse aqui vai bem com alfaiataria, com uma calça social, ele vai bem com jeans, ele vai bem com tudo, né? Esse é aquele coringão também. Nossa, e o preto vale também, Marisa? Olha, porque o preto é o tradicional, não é? É, mas em relação ao preto, nessa questão de elegância, tá? O branco é o que dá o tchan, tá? Pra fazer composições com roupas mais sociais, com roupas que vão no trabalho, o branquinho ele vai fazer às vezes, tá? Tem isso, usar à noite, usar de dia, pode usar o preto de dia, o branco de noite ou não? Não, você pode usar tênis, você pode usar tênis preto, não é nenhum problema. Mas aqui nós estamos falando de quesitos de elegância. Então, pra trazer elegância pra um look, pra trazer elegância pra uma roupa, o branquinho ele vai fazer um papel mais bonito, tá? O branco é o glamour. O branquinho já é um clássico, tá? Vamos ver aqui, aqui é um exemplo, né, do uso do tênis branco, você vê que ela não tem nada de branco na roupa, é uma roupa azul e laranja, mas o tênis branco lá, ele fica, ó, clean, ele fica bonito no contexto, né? Agora, imagina se fosse um tênis preto aqui nesse look, iria pesar, não iria? É verdade, é verdade, concorda. Então, é por isso que a minha sugestão é que seja o branco. Essa imagem não tá tão, tão clara, né, mas é só pra dar uma ideia sobre os mocassins, tá? Mocassim é outro tipo de calçado, de sapato, que vai muito bem. E ele pode ser usado com vestido, ele pode ser usado com saia, ele pode ser usado como você quiser, com short, com bermuda de alfaiataria, enfim. E aqui, só pra lembrar, que existem infinitas opções de cores. Ele pode ser laranja, ele pode ser amarelo, se você for mais criativa, se você for mais divertida, ou gostar de coisas mais divertidas. Ele pode ser um nude, ele pode ser preto, ele pode ser da cor que você imagina. Aí não tem problema, pode usar várias cores que vai indo com o mundo. A cor que você... Eu adoro mocassins, adoro usar assim, com calça. Eu só tenho um, esses calçados são calçados do meu uso diário, né? Eu tenho o meu pretinho, meu pretinho básico, né? Eu gosto muito do mocassim preto. Vamos ver mais opções. Esse tênis é um tênis especial pra ser usado no verão, tá? Por causa desse solado, tá? Que ele lembra as espadrilas, né? Ou seja, aquelas sandálias alpargatas, aquelas sandálias de anabelas alpargatas. Então, esse tecido é, ele é já de uma lona, né? Com esse solado de alpargata, com esse solado mais rústico. Então, isso aqui é uma graça pra usar no verão. Achei lindo. Com vestidos levíssimos, com alcinha, ele é mais artesanal, ele é mais rústico. E essa rusticidade, se é que isso existe? Ela vai muito bem no verão, com short, com tudo. Aqui a gente tem um loafer, tá? Um pouquinho diferente. Que nome é um esticado. Como é que é o nome, Marilu? Loafer. Loafer. Na verdade, esse aqui é uma misturinha, tá? É uma misturinha de mocassim com loafer, tá? Ele é uma misturinha por causa desse lacinho e tal. O loafer, normalmente, ele é mais arredondado aqui, né? Também é um clássico, né, Marilu? Também é um clássico, né? Ele era, o loafer, a princípio, era usado como um complemento do roupão, do shampoo, né? Que os ingleses usavam pra... Estar em casa. Estar em casa. Mas o loafer também é um clássico. Adorei. Adorei, adorei. Muito bem. Vamos para o próximo. Ai, olha que graça, as mules, né? Mule, eu imagino que você já saiba em casa, mas se por acaso esse nome ele pareça estranho, a mule é o calçado que não tem calcanhar, tá? Que parece uma sapatilha, só que não tem a parte de trás. Tem na mesa? Não tenho. Não tenho, porque eu não... Sabe por que eu não trouxe mule? Porque as mules que eu tenho, elas têm salto. Elas têm salto de bloco, salto quadrado, né? E eu que... Então são... A mule pode ter vários modelos. Mas a ideia aqui hoje é descer do salto. Então por isso que eu estou falando dos calçados totalmente flat. Como chama então essa aqui, Marisa? Essa é mule. Mule. Mule, quando não tem a parte de trás. E também está com artesanal ali também, né? Também, é, por parecer uma palha. É muito lindo, aliás. Materiais como palha, juta, corda, esses materiais mais rústicos, eles são muito, muito aplicáveis, muito adequados para o verão. Trazem um charme, trazem textura. Eu particularmente amo. Aqui a gente... Essa lindíssima. Essa aqui que usa com tudo, não é, Marisa? Essa usa com tudo. Esse bico quadrado... Relembra alguma década específica, Marisa? Eu acho que ele é bem contemporâneo. Não é? É vintage, gente? Pra sandália, ele é bem contemporâneo. É? Ele é bem contemporâneo, né? Se viu bastante na temporada passada, agora novamente ele se mantém, né? Tanto para chinelos, quanto... E ainda não falei de chinelos. Ainda tem essa possibilidade de uso de chinelos mais elaborados, mais com pedrarias, com detalhes. Mas aqui a gente tem o quê? Uma rasteirinha, né? Uma sandália rasteirinha de pé nu, de pé nu, que eu quero melhor dizendo, né? O pé nu, ele traz então aquele elemento de sensualidade. Esse tipo de bico, esse formato, ele traz modernidade. É mais contemporâneo, mais atual. O verniz traz brilho, traz glamour, né? E é um tipo de calçado que vai bem... Sem salto e você pode andar com qualquer roupa que você quer. E aqui a gente já tá de volta, né? O que eu não falei ainda é sobre os calçados de onça. Será que a gente tem mais imagens? Calçados de onça você tem. Eu adoro também. Onça é o seguinte, por mais incrível que pareça, a onça é neutra, tá? Sério, Marisa? As padronagens animal print, né? Ou que representam peles de animais, todas são neutras. Ou seja, eu posso perfeitamente usar essa sandália com a roupa que eu tô usando, tá? Ele é um vestido verde, verde com flores, né? Nossa, ficou bonita essa combinação, Marisa. Eu posso usar a onça tranquilamente porque ele é neutro. Então, sempre pensem, tá? Posso acrescentar numa estampa? Posso acrescentar numa roupa colorida? Ou tem que ser sempre beijinho, pretinho, não sei o que pra compor? Não, pode perfeitamente porque onça é um clássico. Marisa, jamais ia pensar desse estampado seu com uma oncinha. Olha que graça aqui, trazendo uma mule de onça, né? A mule também é perfeita pra transitar no trabalho, pra um passeio, pra sair. Tá linda essa também. Também uma maneira elegantíssima de descer do salto. Eu vi que você combinou estampa com essa oncinha, então eu achei um contraste super legal. Aqui, sapatilha de bico fino, né? Também no material verniz e com uns spikers aqui, com uns detalhes dourados. Eu aqui na mesa, eu tenho uma sapatilha bem clássica, que é a bailarina, tá? Essa, eu, aliás, eu tenho várias delas, né? Das sapatilhas bailarinas. Só que o que acontece? Pra quem se incomoda, por exemplo, em parecer baixinha, o ideal é que use as sapatilhas com biquinho fino. Porque o bico fino, ele vai trazer... Alongar. Vai alongar, tá? Eu, por exemplo, eu tenho... Sou bem baixinha. Não vou dizer quanto eu tenho, quanto eu bebo. Imagina! Mas eu sou bem baixinha. E eu nunca me incomodei com o fato de ser baixinha. Então, eu usar a sapatilha, a bailarina, com bico arredondado, não vejo nenhum problema. Agora, uma dica. Aqui, é uma sapatilha nude, tá? Então, ela é de bico arredondado, mas ela é o meu nude. Porque nude é a cor da sua pele, tá? Não é... Não existe a cor clarinha, é nude, tal cor beige, mais amarronzado, mais rosa, é nude. Não. Nude é a cor da sua pele. Então, Marisa, você compra um sapato que seja a cor da tua pele, é o nude. É o teu nude. Qualquer? É o teu nude, é o meu nude. Se a gente olhar aqui, nossas peles, por exemplo, a gente tem tonalidade de pele bem diferente. O meu nude vai ser um, o seu nude vai ser outro. Ótima dica! E o nude, ele sempre vai alongar. Marisa, que delícia essa dica sua, menina, descer do salto, né? É, adorei. Mas, Marisa, você vai voltar aqui pra falar um assunto da gente subir no salto, porque não dá, né, Taz? Certamente. Vamos falar de sapatos e todos os tipos, porque igual é a mulher que não adora falar disso, não é? Agora a Cida tem um recado pra gente. E agora eu tenho um recadinho pra você que quer vir aqui pros Estados Unidos e acha que é muito complicado essas coisas de abrir conta aqui. Olha só, escuta esse recadinho da Nômade. Ela tem a solução pra vocês. O que é ser global? É sentir-se em casa, em todo lugar. É conhecer diversas culturas, dançar os ritmos mais variados e experimentar diferentes temperos. É abraçar as possibilidades. O que é ser Nômade? Ser livre é explorar o planeta para ir atrás de um sonho, uma ideia, uma resposta. Nada tão atual. Nada tão global. Ser Nômade é ser global. É ter um cartão, uma conta e um app que opera um dólar para compras e investimentos. Garantidos por uma instituição financeira americana e a inovação constante de uma empresa 100% digital. Sem complicação, sem nenhuma taxa. São meia dúzia de cliques e pronto. Você vira Nômade. E quem é Nômade é do mundo. Variedade, qualidade e bom preço. Na Brazilian Flavors, você vai encontrar tudo o que precisa para se sentir em casa. Doces, salgados, temperos, frios, carnes e bebidas brasileiras em geral. Aquele produto que você procura, na Brazilian Flavors tem. 6546 State Street Telefone 385-216-3415 Brazilian Flavors E nesse último bloco, estamos aqui para deixar um beijo para o Léo Martinez, que ele passa aqui pelo nosso estúdio, sabe Marisa? Nós não escapamos das lentes do Léo, nossos erros de gravação. Exatamente. E também vamos falar de séries, né? Que nós estamos assistindo. Eu assisti a Sweet Tooth, que está no Netflix. E você, Marisa? Qual foi? A minha dica de série é Emily em Paris, que é a história de uma americana que se muda para Paris e vai trabalhar com moda. E a Elayla passa diferentes desafios. Vale a pena pelo figurino, vale a pena pela fotografia. É uma série muito agradável, que dá para relaxar, desopilar o fígado. Excelente. A minha série fala a respeito de um vírus que ataca a humanidade. E o que acontece, Marisa? As crianças começam a nascer mestiço, assim, mas sabe com o quê? De animaizinhos. Muito interessante. Bizarro. Bizarro, exatamente. Coelhinho, porquinho, é mestiço, sabe? Fiquei curiosa. Muito legal, vale a pena conferir. Muita gente odeia crianças como eu. Mostra! A missão dos últimos homens é eliminar todos os híbridos. Mas a nossa é proteger vocês. Esse novo mundo se resume à sobrevivência, a qualquer custo. O que está fazendo com ele? Eu fiz o que foi preciso para sobreviver. Se tem mais alguém parecido comigo, eu tenho que encontrar. A esperança desse carinho sai pelos poros. Muito obrigada, gente, pela sua atenção. Até o próximo programa. Estamos muito ansiosas. É uma delícia fazer esse programa para vocês. Esperamos as suas perguntas, as suas dúvidas. Estaremos aqui prontas para respondê-las. Um abraço e até o próximo. Uma ótima semana. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle, que não precisamos mais nos proteger, é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos, e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Neste momento, consumidores estão pensando em adquirir um produto ou serviço da sua empresa ou do seu concorrente. A Powerhouse está no mercado.